E salve, salve a todos! Desculpa, foi mal, realmente. Desculpa. Respira. Eu iria ficar muito puto de olhar pra trás e ver alguma coisa. Calma, eu sou cabreiro com isso. Eu não tô vendo lá atrás. O que? Para, véi. Para. Puta que pariu! Chega dessa porra, vai colorido mesmo. E salve, salve a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu tenho uma caralhada de coisa pra falar. Mas é tanto tempo sem fazer vídeo. Mas é tanta coisa pra falar e fazer que eu não sei por onde começar. Começo pelo começo. Primeiro, eu gostaria de começar falando sobre o encontro que teve em Sorocaba. dia 22 agora. Teve uma porrada de gente que não viu o vídeo que eu fiz anunciando o encontro. Não me segue do Instagram também. Não viu o convite lá. Não usa Facebook. Também não viu o convite lá no Facebook. Aí depois... Oi! Do lado da sua casa, Jão. Sabe quem que se perdeu de ver? Nada demais. São pessoas que fazem parte da caminhada do Tibia. Não sei como que essas pessoas ao seu ver. Porém, estava presente o Carlos, o último dono do Lorde Paulicinha. Que foi deletado. O Daniel veio lá de Piracicabo. MC Tibia. O Giovanni, o admin do Tibia BR. E a Sara. A Sara Tibiana. Fora o pessoal que sempre participa do canal, né? Com o Sr. Limbó, com o Elinho, o Brunão. Isso aí é de praxe. Então obrigado a todo mundo que participou, que ajudou a realizar esse projeto, esse clipe. Até mesmo as pessoas que não quiseram aparecer e algumas que tiveram que ir embora, né? E também obrigado as pessoas que vieram de longe. Puta caminhada só pra fazer parte do encontro, porque Tibia é foda. Ó, no coração, velho. Na veia. E é claro que eu não poderia deixar de agradecer a Trendy produtora. Mais específico ao Rafael e ao Maurício, que foram lá levar o Gru, a câmeras, se prontificarem e ficarem filmando várias e várias vezes. Caramba! Então eu vou deixar na descrição aqui a página do Facebook da Trendy produtora. E eu peço pra você que vocês vão lá e dê essa força pra eles, assim como eles deram essa força pra gente. Vamos curtir, vamos lá fazer presença, tá ligado? E outra coisa que eu queria falar também, gostaria de agradecer as coisas que eu ganhei. Caralho, você ganhou as coisas ainda? Ganhei, ganhei três coisas. Uma sumiu, fizeram um furto. Foi uma pulseirinha que o MC Tibiano fez. Maluco é hippie, né mano? O outro maluco tava com a guitarra cheia de broche. Aí ele chegou e falou, ô Cateroide, só esse broche aqui pra você, ó. Guns N' Roses. Ele tinha um do Cateroide, mas ele não me deu. Ele me deu do Guns N' Roses. Agora, outra coisa que eu ganhei, eu duvido, eu duvido que alguém acerte. Vou dar um tempinho, olhando pra vocês aqui, ó. Vá pensando, o que será que o cara me deu? Algo inusitado. É... Uma muda de planta? Não. Um cartel de linha de pipa? Não. Um alemã? Não. O que foi então? Ai, caramba. O maluco teve a moral, Jão. De ir me dar uma fita do ursinho pu. Puta que pu. Ó, ursinho pu. Puta mer... Obrigado. Muito obrigado pela consideração. Não sei se você fez na intenção de realmente eu ficar feliz. Ou se você queria causar essa sensação mesmo. Ursinho pu, como que eu vou assistir isso aqui? Deixa eu ver se não tem cinquentão escondido aqui, né? Às vezes, né? É, não tem. Esse é um vídeo curtinho só pra agradecer e explicar pra vocês que a gente tá voltando com a programação normal. Vou fazer uma pancada de vídeo. Deixa eu só pedir uma coisinha pra vocês. Fiquem ligados em todos os vídeos que eu faço. Por mais idiota que seja o título, se você assistir alguma coisa, você vai entender, aprender, conhecer. Por exemplo, fiz um vídeo chamando o pessoal pro encontro. Muita gente não viu, porque achou que não era interessante aquilo. Aí perdeu de ir no encontro. Muitos comentários que eu tenho visto aí embaixo são coisas que eu já expliquei. São coisas que você tá falando que se você assistisse todos os vídeos, você não falaria. Pega esse vídeo agora, manda pro seu parceiro pra ele ficar ligadaço na parada. É com você que eu tô falando. Ó, você. Vai lá. Firmeza? Mas uma coisa que eu quero pedir agora é paciência, que eu vou pegar o ritmo de novo. Então eu vou começar fazendo coisinhas simples. Aí a gente vai... Uh! Tem uma pancada de coisa pra editar aqui ainda. E ao mesmo tempo tem coisa pra fazer pra vocês. Mais o caterote. Falando em caterote, quero fazer um vídeo. Pode ser que fique um pouco longo, mas explicando muita coisa que tá na cabeça de vocês. Então eu quero falar sobre o quadro que é a segunda opção. Explicar certinho. O caterote, essa história de eu estar falando mal da Cipe. Então fique ligado no canal. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva que é nóis. Vai ter vídeo sempre, sempre que dá pra fazer. Deixa seu like, seu comentário. E clica no clipe que tá aqui do lado pra você assistir. É nóis. Um forte abraço a todos. Tudo de bom. E vá tomar no olho do... Um forte abraço. Um forte abraço.